Ah, como passa rápido, né? A gente tá juntinho aqui no Falando Nisso, ensinando você a participar de uma entrevista de emprego pra conseguir aquele emprego dos seus sonhos. Quem tá ensinando? Gino Camarota, psicanalista, veio especialmente de São Paulo, é com tanto carinho que a gente sempre recebe o Gino aqui pra nos orientar, né, Luquinha? Temos mais ligação, Lucas Sanseverino. Vou mantendo aí, então. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Alô? Ué, caiu a ligação. Vamos para o Facebook. Vamos lá, então. É interessante, né, porque a gente tá falando sobre pessoas, às vezes, que estão começando. Mas o Walter, ele diz que já tem duas faculdades, já tem também MBA e tem emprego que ele vai atrás e as pessoas falam que ele tá muito preparado pra aquela vaga. E ele acaba se sentindo assim, nossa, então não valeu a pena? É o caso do Roberto, né, de 42 anos, que é poliglota aí. Olha, isso eu tenho uma opinião própria, tá? É a seguinte, a minha opinião, isso é desculpa de quem entrevista. Eu também acho. Desculpa, tá? É aquele negócio, agora você vai se sentir culpado por ter se preparado, por ter investido na tua carreira? Pelo amor de Deus, não. Existe muito despreparo, eu gosto de deixar isso bem claro, existe muito despreparo também do outro lado, que são as pessoas que entrevistam. Isso é experiência própria, tá? Existe muito despreparo, você vê umas aberrações. Existem muitas empresas competentes que fazem esse trabalho, muitos entrevistadores que fazem muito bem esse trabalho. Mas da mesma maneira como pra tudo que existe de bom na vida existe de ruim, também tem muita gente ruim entrevistando. E que vai fazer com que você, que tem uma experiência, investiu na sua carreira, estudou, se sentir desvalorizado por causa disso, contrário, se sentir culpado? Não. Você tem que ver exatamente. Tudo bem, você pode ter, eles podem achar, você pode estar pleiteando numa hora de desespero, né, uma vaga abaixo do teu nível. Então, as pessoas podem dizer assim, ah, mas o Walter com toda essa formação, etc, etc, ele não vai ficar contente nessa vaga, nesse cargo, com esse salário. Daqui um mês ele vai estar procurando uma coisa melhor. Pode ser isso, tá? Então, por mais que você vá afirmar e jurar na entrevista que é aquilo que você quer mesmo, talvez não passe, não seja, você não vai ter credibilidade, tá? Vamos atender o Edson, que tá na linha. Obrigada, Edson, pela sua participação. Boa tarde. Boa tarde. Diga lá. É, Ed, desculpa. Tudo bem? Tudo bem. Diga lá, querido. É, eu queria dar uma opinião a respeito do rapaz que tem um excelente currículo, que não consegue trabalho. É o Roberto, nome dele. É que, na verdade, no Brasil não existe emprego, existe subemprego. E quando você é altamente preparado, você não consegue o objetivo. E quando você não tem preparo nenhum, você também não consegue emprego. É verdade. Então, o problema é que não existe emprego, existe subemprego no Brasil. É verdade. Bom, deixa eu fazer uma perguntinha antes das curiosidades do Lucas, que eu quero ver essa história da foca aí, Luquinha. Estão falando aqui assim, o Gino, eu vou poupar o nome dele. Ele é homoafetivo e ele se sente muito na retaguarda. Ele quer saber, abro a minha vida pessoal numa entrevista de emprego ou não? A minha condição, né? Isso vai fazer muita diferença para o seu trabalho? Será que você admite isso? As pessoas não saem admitindo qual tipo de afetividade que elas têm, as homo ou as heteroafetivas, né? Vamos dizer, isso não se conta. Agora, a gente sabe muito bem que existe muito preconceito, né? Existe uma homofobia cada vez mais não crescente, mas cada vez mais divulgada, que sempre existiu, né? Cada vez maior. Será que isso vai fazer muita diferença para o seu trabalho, para a sua vida profissional? Pensa a respeito. É uma questão de como você se sentir mais confortável. Mas não que você tenha que chegar, eu acho, numa entrevista de emprego e falar, ó, eu sou isso. Porque aí, se você fizer isso, eu como psicanalista vou dizer, você tem um problema com essa situação. É verdade. Então, nós temos que conversar a respeito. Você tem um auto-preconceito que você precisa declarar logo para ninguém ficar pensando nada a teu respeito. Agora, se você está resolvido, é resolvido, tem sua vida normal, tranquila, isso não precisa ser. Se você não se sente confortável em sair por aí divulgando, principalmente numa entrevista de emprego, não faça. Você tem que fazer aquilo que faz com que você se sinta confortável. Alerta, existe preconceito e existe a homofobia, que é isso, que é a mais grave, que é violenta até, né? Os políticos podiam falar, eu sou ladrão, né? No horário eleitoral. Vou roubar, não acredito em mim. Aí seria mais justo, né, Luquinha? O pior é que, mesmo assim, muita gente ia votar, né? Com certeza, né? Agora a gente faz uma paradinha para conferir as curiosidades do dia de hoje. Com mais de 2 milhões de seguidores no Facebook, Cristina Pimenova, de 8 anos, já é considerada a menina mais bonita do mundo. Ai, que fofinha, Solange. Olha que linda. Cristina é filha de um jogador de futebol e de uma ex-modelo, que resolveu levar, então, Cristina a desfilar também, com 3 anos de idade, para modelar, porque muita gente falava para ela que ela era muito lindinha e deu certo mesmo, gente. Lindinha? Ela já foi considerada a mais bonita do mundo. Linda mesmo, né? Perfeita. Uma gatinha perfeita, né? E a foca? Bom, olha isso, gente. Que vergonha de ler isso aqui, Solange Moraes. Ah, foca! Na ilha de Marion, no sudeste da África do Sul, as focas estão abusando sexualmente de pinguins. Os cientistas dizem que esse comportamento pode fazer parte das características predatórias das focas. Uma outra hipótese é que os machos tenham dificuldades para reconhecer as fêmeas na sua espécie aí, né? Confundir foca com pinguinha extremo, né? O doutor estava comentando aqui que outra possibilidade é que tem muita foca macho para pouca foca fêmea. Ao contrário do mundo, né? Que tem muito homem e pouca mulher. É que a produção não quis pôr o vídeo, entendeu? Não, pelo amor de Deus. O Luquinha ficou com vergonha. Mas a foquinha, o pinguim fica assim, ó. Coitado. E a foquinha... Coitado. Dá dó de ver, coitado do pinguim. Pelo amor de Deus. Vamos para uma última pergunta, Luquinha, do Facebook? Vamos sim. Dá tempo. Vamos sim. Interessante, né? Porque essa empresa é uma empresa de família. Então, acontece o seguinte, são dois irmãos que fazem entrevista. O que um quer, outro não quer. E ficam discutindo. Eles querem saber como que quem vai contratar pode chegar no consenso. Olha, existe já, é bastante crescente a psicanálise empresarial, principalmente em caso de empresas de família, em que a gente vai ter a clássica briga entre irmãos, que é um complexo de fraternidade, onde primeiro a gente teria que fazer um trabalho com os dois irmãos para se chegar a um consenso de por que essa briga, né? Por que que um contrata, o outro não quer e vice-versa. Se vocês não quiserem passar por esse tipo de trabalho, então alguém vai ter que ser nomeado ou aquele que contrata e o outro vai ter que respeitar isso. Em família, normalmente isso dá pau, né? Exatamente. Ai, que pena que está terminando. O povo está brigando comigo aqui por causa do currículo. Ai, gente, não deu tempo de perguntar, desculpa aí. Mas eu vou pedir para o Tales colocar o contato do Gino aqui na telinha. O Gino não formula currículo, tá? Mas ele orienta empresas, você pode conversar com o Gino também sobre essa questão de emprego. Ele vai te atender com muito carinho aí e com certeza vai voltar aqui não falando nisso, né, Gino? Com certeza. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Boa viagem de volta, viu? Obrigado. Aquela terra maluca e gostosa também, né, Luquinha? Pois é, né? Está com um pouquinho de trânsito agora. Acabei de vir aqui. Cuidado aí na estrada. Bom, infelizmente acabou o mesmo nosso tempo. Obrigado aí pela companhia. Um beijo forte, grande abraço e amanhã, ó, para você aqui, ó. Pois é, a gente vai falar sobre sonambulismo e pesadelos. Sabe aqueles terrores noturnos? Por que será que isso acontece, né? A gente vai ver juntinho e aprender também. Fiquem com Deus. Agora a gente vai fazer compra com o Bally Shop. Tchau, tchau. E aí